Santana do Ipanema, Casa do Ferrageiro, mais de 100 anos de tradição. Tem também na Alanduco Alves, na cidade de Paulo Alves, no Instituto da Bahia. Não vou gravar aqui por completo, porque estou bastante fechado. Mas se você quer comprar material para construção, etc, coisa e tal, visite Casa do Ferrageiro, Santana do Ipanema, mais de 100 anos de tradição.